Júlião, comenta com o pessoal, o que aconteceu com o seu Instagram? O meu Instagram, galera, caiu. Então, eu dormi e num dia eu tinha Instagram, no dia seguinte... Você não postou nenhuma foto sua pelada, não, né, Júlião? Não, saiu nenhuma foto nu minha no Instagram e eles estão alegando que teve algum conteúdo que infringiu as regras do Instagram e o meu Instagram caiu. Sendo que você nem tem patrocínio de esteroide? Não, nunca tive. Eu não entendi. Foto peladão, mano. Foto peladão. Nunca. Mano, é estranho, velho. Nunca postei foto pelado. Não, não dá, né, Júlião? Não dá, não dá. Depois de velho postei um bagulho desse aí. Fazer essas putarias depois de velho, mano. Aí deixa quieto. E aí, simplesmente, você acordou um dia e o Instagram... Desapareceu. Então, galera, meu Instagram é só o Balestrinho Team que eu estou usando. Mas você abriu um outro Instagram? Não, eu tenho o Balestrinho Team, que é o do meu time. Coloca pra mim, por favor, Maurício, na tela. Pra galera que está tentando seguir o Júlio novamente e não sabe aonde, por enquanto, enquanto o Instagram do Júlio não volta... Mas eu nem postava lá, cara. Agora que eu vou ter que começar a postar por lá. Mas é complicado esse negócio aí. Eu quero saber o que aconteceu. E aí? Não, porque o que acontece, Júlião? Tem um Júlio Balestrinho oficial... Esse daí com dois Fs. Com dois Fs, não sou eu. É um fake. É que ele não me faz mal nenhum. Mas ele está crescendo. Mas ele está crescendo. Só que as pessoas estão achando que você é ele, Júlio. Exatamente. Isso não pode, entendeu? Porque aí depois ele troca o nome e usa isso pra outras coisas. Ele não é seu amigo. Nem um pouco. Não, isso é conversa. Nem um pouco, nem um pouco. Balestrinho Team é esse daqui, Júlio? É isso daí, Balestrinho Team. Esse sou eu. Só que eu nunca usei, né? O meu Instagram reserva. Não, e eu achei, Júlio, que você estava usando o outro, que é Júlio Balestrinho. Não. Bota aí o fake do Júlio aí pra galera. Tem outro aí também? Não, é Júlio. 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 Júlio Balestrinho. O Júlio Balestrinho, sincero, é da hora? Esse sou eu. Cadê? Júlio Balestrinho. Júlio T. Balestrinho. Será que tinha cara também? É oficial, não é? Ele tem alguma coisa no oficial que... Ali, ó. Pô, o cara foi... Esse aí, ó. Esse aí. Ele usou a mesma foto. Ele ajudou vocês aqui, ó. Olha lá, ele tá pelo menos com a nossa... É que nós bloqueamos por isso aqui. Ah, você bloqueou ele. Ó, seguido por Max Titânio e tal. Tá vendo? Até o Mohamed caiu. O Mohamed já tá seguindo, achando que sou eu, cara. Mas eu achava que era, Júlio. Não, não é eu, não. Pode derrubar, galera. Derruba esse Instagram aí, pelo amor de Deus, cara. Sou eu, não. Tem que derrubar esse Instagram, não. É o do Júlio. Aí meteram... Aqui é o Bia da Vitória. O cara pode... Vamos criar um Instagram. Ele copiou. Ele copiou todas as minhas infos. Mauricião, eu tenho uma ideia. Vamos fazer um novo Instagram pro Júlio? Chulio Balestria Oficial. Chulio Balestria Oficial. Chulio Balestria Oficial. Chulio Balestria Oficial. Cria aí, Mauricião. Acerto. Chulio. Pode criar, Mauricião. Eu vou criar, Júlio. Vou criar. Chulio. Coloca aí já pra galera. Chulio Balestria Oficial. X de Xuxa. Que vai ser esse o meu Instagram. Em vez de eu ser X de Xuxa, agora é X de Chulio. É X de Chulio. 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 Chulio Balestria Oficial. Até o Tamer veio falar isso, entendeu? Ô, Chulio. Eu falei, não é Chulio, não. É Júlio. Puxa. Chulio. Renato Simão é mais um apelido. Ai, caramba. Agora é Chulio. Vamos criar um Instagram. Chulio Balestria Oficial. Vou criar um e-mail aqui. Ô, meu cara foi tão sem vergonha que ele usou a mesma foto, Júlio. Usou até a mesma foto. Júlio, de quando é essa foto? Que você tá muito empedrado, velho. Essa foto é, acho que, 2013, 14. Foi bem na época do Pro ali, né, Júlio? Foi bem na época do Pro. Quanto que eu esqueci aí? 116, por aí. Nossa Senhora. Pós-competição? Pós-competição. Eu acho que ainda não. Eu não tinha chegado. Eu tava num pré-contest aí. É? Mas ainda não. Foi num ensaio que eu fiz pra uma titânia, numa academia. Eu tava num pré-contest. Não era pós-competição. Esse Júlio fake aí tá com quantos seguidores, Maurício? É mais de mil, Renato. Mais de mil. Eu acho que ele tá com bem mais. Ele tava na feira, estourado na feira, cara. Na feira ele tava estourado. Todo mundo tava... Cinco mil estourou. Da feira pra cá ele aumentou quatro mil já, cara. Eu acho que a gente tem que criar um... E o cara escreveu ali, ó. Nova conta. Malandragem, hein? Ele escreveu nova conta. Ali embaixo, ó. Rapaz. Entendeu? E ele postou alguma coisa, pelo menos? Não, e ele botou zero publicação. Ele é tão preguiçoso que ele não fez uma publicação. Não fez uma publicação. Faz uma publicação. Pelo menos ele deixou meus contatos ali, cara. Meus contatos são esses mesmos. Então quem quiser trabalhar comigo, são os contatos ali. Mas coloca... Mauricião, faz um papo pra mim, entendeu? Até o final desse... Abra o Instagram aí pra mim, mano. Chulho. Vamos ver se dá certo. Vamos ver se dá certo. A gente tá falando aqui, alguém vai criar, velho. Ai, ai, ai. Olha, se alguém criar, é a maldade, hein? Não, se criar, vai perder tempo, entendeu? Vai criar, vai perder tempo. Vai, velho. Os caras já criaram, velho. Já criaram, velho. Mentira, 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 velho. Ah, mano. Não deu tempo. Eu fui criar o... Ah, o ordinário mesmo. Chulho. Esse eu vou seguir. Eu vou seguir o Chulho, o Balestrinha. Deixar, vem pra mim o meu Instagram, velho. Eu não vou mais poder ter Instagram. Essa aqui é a real. Vou ter que montar um escondido, né? Eu tenho um certo pra você, mas eu não vou falar que vocês vão abrir, velho. Mas é o que mais encaixa pra você. Depois eu vou te falar. Mas se eu falar, o cara abre, entendeu? Aí não dá, velho. Entendi. Mas agora já temos o Chulho. Daqui a pouco eu vou fazer. Maurício, faz um aí primeiro e depois a gente divulga. É, melhor, né? Tem que fazer algo primeiro. Os caras já fizeram. É, cara. Você vai me mandar aqui, Champs? Cara, já mandei. Peraí, não sei se chegou. Foi no WhatsApp. Te mandei um vídeo e uma foto. Depois eu vou falar qual que é. A gente tem que colocar. Tá, deixa comigo. Mandei o Renato com as igrejas. Não, não, não. Não é zoeira, não. Não é zoeira, não. O da zoeira já fizeram, caraca. Olha lá, o Chulho. Chulho, mano. Peguei a conta Chulho e o Balestran Oficial pra nós. Aê. Passou? Aê. Eu peguei. Como você pegou? Ah, não sei. Tá aqui. Já era, velho. Já era, Chulho. Dominou. Maurício, essa conta é nossa. Sabe que a gente vai fazer só meme nessa conta. Bora. Os memeis do Chulho. Chulho.